A primeira posição que eu vou fazer, eu sempre coloco uns ganchinhos bem colocados aqui na perna dele, vou pegar a gola e vou pegar a faixa. Eu gosto sempre de pegar a faixa primeiro, porque eu gosto bastante de controlar esse quadril dele aqui, eu não quero que ele suba mais. E eu pego a gola também. O próximo passo é eu puxar ele pra cima de mim, ó. Eu puxei. Eu vou abraçar a primeira esgrima. E se der, se ele continuar aqui e não abaixar no mesmo tempo, eu vou pegar a esgrima. Ah, desculpa. Não é esse aqui não. É isso aqui, ó. Vou entrar os ganchinhos lá, vou pegar na faixa e vou pegar na gola. Vou puxar ele lá, ó. Quando eu puxei ele, eu vou escolher uma mão pra eu pegar. Eu vou pegar sempre a mão que tá na gola. Eu vou laçar o braço dele e vou esticar ao mesmo tempo. Pra chegar lá na outra gola, na gola cruzada. Peguei na gola cruzada. Eu já vou vir com o calcanhar perto, o quadril perto do calcanhar de novo. Pra poder esgrimar essa outra mão aqui, ó. Esgrimei a mão, agora eu trago ele pra cima de mim. E eu vou esticar um ganchinho, que vai ser o direito, que eu tô fazendo a laçada. E o esquerdo eu vou lançar pra cima ele, ó. Venho pra montada. Estico as pernas. Venho pra montada. Se ele, às vezes, quando a gente faz esse ganchinho, eu entro lá com o ganchinho. Peguei na faixa, peguei na gola, trouxe ele pra cima. E eu abraço, eu quando faço a laçada, eu sempre vou chutando ele, ó. Chutei, peguei a mão cruzada. Agora eu trago o quadril e venho esgrimando a outra. Quando eu jogo ele e eu caio dentro da meia guarda, eu faço a troca da mão pra essa lapela aqui e eu levanto o meu cotovelo. Eu entro agora, porque o meu cotovelo tá no chão, eu deito ele lá no chão, ó, inteirinho. E venho dando pressão no braço dele. E aqui é pra ele não levantar. Se ele começar a levantar, a primeira defesa é ele levantar. Eu começo a esticar lá. Se mesmo assim ele não bater, eu vou entrar com a minha perna direita, que tá lá morta no chão, vou entrar com ela na cintura e vou esticando, dando pressão até estirar lá. Entro nos 100 quilos ou venho direto pra montada daqui também. Estourei lá. Posso entrar na montada direto também. Passar de novo. Deixa eu ir aqui. Começo lá com os ganchos, mão na faixa, mão na gola. Vou puxar ele pra cima de mim. Assim que ele botou a mão, eu faço a laçada do braço. Só que eu não consigo pegar muito bem lá. Por isso que quando eu faço essa laçada, eu já estico ele ao mesmo tempo, ó. Faço ele sentar lá no chão. Esse momento fica tranquilo de pegar a gola cruzada aqui. Peguei a gola cruzada, eu entro de novo pra entrar esgrima. Entrou esgrima, eu balanço ele e venho vindo pra posição. Ou eu entro pra montada, ou já pego aqui e começo a dar essa pressão, ó. Eu sempre ando com o meu cotovelo. Se ele tá de pé, eu sempre tento deixar ele deitado. E eu venho torcendo, como se fosse na botinha lá, ó. E eu venho torcendo até ele bater. Ele bateu, beleza. Se não bateu, eu tiro o gancho que tá lá, a perna que tá na meia guarda. Entro, eu gosto de fazer isso aqui, ó. Entro com a canela na frente e começo a dar pressão no braço até tirar o pé lá de dentro. Eu venho pra 100 quilos ou montada. Bora fazer um pouquinho dessa? Tchau, tchau.